Música Olhando o tempo fora do lugar Com lápis e papel Matando o tempo a fim de rabiscar Todo o azul do céu Música E a porta aberta atrás Vento do quintal Soltando faz lembrar Minha condição Percebo que sou tão frágil Frágil como folhas de outono Tão frágil Frágil como quem não tem dono Música 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 Música